Eu sei que você fica se perguntando como jovens que nem ao menos trabalham ficam ostentando uma vida de luxo nas redes sociais, não é mesmo? Você pode achar que eles são filhinhos de papai ricos, que são famosinhos, ou até mesmo traficantes. Mas o que talvez você não saiba, e até pouco tempo eu também não sabia, é que eles ganham diversos piques todos os dias e de maneira automática. E olha, os valores são exorbitantes. Alguns deles chegam a ganhar mais de 30 mil reais por mês apenas utilizando uma estratégia que eu vou te contar daqui a 90 segundos. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como você também pode fazer o mesmo. Tá achando que eu tô mentindo, né? Então veja você mesmo e tire as suas próprias conclusões. Como a gente tá passando por um momento muito difícil, eu decidi ajudar quem sai desempregado e preciso de uma grana. Recentemente eu descobri um robô que me gera diversos piques praticamente toda semana. E esses daqui embaixo são só os piques que eu recebi essa semana. E eu tô tendo 19 anos. Enfim, eu não vim rica. Não sei se tu era igual eu. Há um ano atrás, parceiro, trabalhava, era um mês pra ganhar mil reais. Aqui, como que eu comprei o 11? O 12? O 13? E ainda tô indo pra Europa? Dei logo, foi 100 mil de entrada pra financiar essa casa aqui. E sabe de onde que tá vindo esse dinheiro? É do robô do piques. Então se não tem, só tu que tá ficando pra trás, vixe. Me diz aí, você gostaria de ganhar nos próximos dias alguns piques de 300, 400, mil e até mesmo 5 mil reais direto na sua conta? E se eu te dissesse que isso é totalmente possível através de sorteios no Instagram? Eu sei que falando dessa forma pode até parecer maluquíssimo. E você já reparou como centenas de sorteios de piques são realizados diariamente? Premiações que poderiam ser suas, mas que tão indo direto pros bolsos de outras pessoas que descobriram como ganhar dinheiro sem ao menos precisar sair de casa. E tudo o que eles precisam é de um celular com conexão com a internet. Enquanto 95% das pessoas tão se esforçando e suando a camisa em trabalhos chatos e com salário que mal dá pra pagar as contas, tem outros ganhando rios de dinheiro, utilizando uma estratégia que poucos conhecem pra ganhar sorteios de piques de forma automática pelo Instagram. Dá uma olhada nisso. Vou mostrar pra vocês o piques que eu acabei de receber, só ativando o meu robô de piques. Eu consigo receber um piques desse aqui por semana, pelo menos, sem fazer absolutamente nada. Como diria aquela música do Lançantan, é só você fazer assim, que o robô age. Eu me chamo Tiago e sou especialista em programação há mais de 15 anos. Já fui chefe de desenvolvimento de softwares pra grandes empresas como Google, Facebook e recentemente o TikTok. Durante muito tempo eu trabalhei feito um louco pra essas empresas e mesmo ganhando bem eu não suportava o meu trabalho. Ficava o dia inteiro recebendo ordens de um chefe chato que só sabia encher meu saco. Sabe como é, né? Na maioria das vezes eu não tinha tempo pra minha família, não tinha tempo de sair com os meus amigos. Pra falar a verdade eu não tinha tempo e nem ânimo pra poder gastar o meu próprio salário. Todas as manhãs eu levantava, me olhava no espelho e falava eu mereço algo melhor pra minha vida. Você também já passou por isso? Eu tenho certeza que sim. Mas olha, eu não vim aqui falar sobre mim. O que eu quero mesmo é te apresentar uma ótima oportunidade. Quero te dizer que assim como você, eu também queria encontrar uma possibilidade de ganhar muito dinheiro de forma simples, rápida e automática. Até que um certo dia, mexendo no Instagram, eu percebi que a cada 10 postagens, 5 eram de sorteios de Pix envolvendo valores altos, que chegavam a mais de 5 mil reais. Naquele dia eu vi bem na minha frente a oportunidade que poderia mudar completamente a minha vida financeira de uma vez por todas. Provavelmente você já tentou ganhar prêmios em sorteios e também provavelmente não ganhou nada. Eu sei disso porque eu já passei pelo que você tá passando. Eu ficava o dia inteiro comentando nas fotos oficiais. Morria de vergonha ao precisar marcar amigos e conhecidos. E sabe o que era pior? Era chegar no dia do sorteio cheio de ansiedade pra saber o resultado e no final ver o prêmio que eu tanto queria indo pra outras pessoas. Sabe por quê? Ganhar sorteio dessa maneira é como ganhar loteria. É praticamente impossível. Na real, eu tenho certeza que quando você olha pra aquela quantidade de comentários nas publicações do sorteio, você já sabe que suas chances são quase zero. E foi aí que eu percebi que se eu quisesse ganhar grandes prêmios em dinheiro e ver vários Pix entrando diariamente na minha conta, eu teria que ser a pessoa que mais comentasse nas fotos dos sorteios no Instagram. Se você for a pessoa que mais comenta, você aumenta significativamente a sua chance de ganhar. Concorda comigo? Pensando nisso, eu usei todo o meu conhecimento em programação pra desenvolver um robô. Mas não é um simples robô. Ele automatiza toda a tarefa de comentar nas fotos dos sorteios. Eu chamo de um robô de Pix. É um robô que comenta 24 horas por dia, 7 dias por semana. É tão simples de instalar e usar que até mesmo uma criança de 7 anos conseguiria. Isso eu te garanto. E o mais importante é que ele marca somente perfis de pessoas reais e você não corre o risco de tomar bloqueio por spam nem nada do tipo. O robô é tão impecável que ele consegue simular a interação humana usando intervalos entre cada comentário. Ou seja, o sistema do Instagram não consegue identificá-lo, nem mesmo o organizador do sorteio ou os outros participantes. Sabe o que é mais incrível? Ele consegue fazer mais de 8 mil comentários em apenas 24 horas. Qual ser humano conseguiria fazer o mesmo? Nem mesmo 10 pessoas ao mesmo tempo conseguiriam. Agora imagina comigo. Quantos prêmios em dinheiro entrando por meio de Pix diariamente na sua conta você conseguiria ganhar se conseguisse comentar mais de 8 mil vezes? Responde pra mim. 500 reais por dia faria diferença na sua vida? Olha o que a Amanda diz. Então preste atenção. Vou mostrar aqui na minha tela. Eu acho que depois que eu entrei pra isso daqui e que eu aprendi como é que é, eu não vou precisar trabalhar tão cedo. E não para por aí, tá? Você pode utilizar o robô em vários sorteios simultâneos. Ou seja, suas chances de ganhar aumentam de forma exponencial. E lembrando que esse robô é super simples de instalar e configurar. Você não precisa entender nada sobre tecnologia e nem mesmo ter um supercomputador. Você pode fazer tudo pelo seu celular. E não se preocupe. Você não precisa fornecer nenhuma senha e nem mesmo seus dados pessoais pra usá-lo. Além disso, você terá acesso a esse robô pra sempre. E junto com ele, você receberá uma lista de perfis 100% reais. Prontinhos pra serem usados nos comentários. Com isso, você não precisa ficar passando vergonha de ficar marcando conhecidos. Hoje, eu posso te dizer que eu já ganhei mais de 300 mil reais em prêmios. É lindo demais ver todos os dias caindo diversos piques na minha conta a cada sorteio que eu ganho. Você pode pensar, nossa, sua vida é o máximo. E sim, muita coisa mudou pra melhor. Hoje, eu posso fazer o que eu quiser. Sou meu próprio chefe. Moro em uma das coberturas mais caras do Rio de Janeiro. Bem de frente pro mar. E o melhor, enquanto eu aproveito a vida, o meu robô de piques trabalha de forma automática pra mim. Ele é praticamente meu escravo. E eu sei que você deve estar se perguntando. Mas, Tiago, por que compartilhar algo tão valioso assim, se você pode usar pra ganhar os prêmios em dinheiro sozinho? E a resposta é bem simples. Existem, literalmente, milhares e milhares de sorteios de piques todas as semanas no Instagram. Estima-se que mais de 200 mil reais são sorteados todos os dias. E uma projeção de que esse número dobra ainda esse ano. Seria impossível eu colocar o robô pra comentar em todos esses sorteios, né? O que eu faço é selecionar de 5 a 15 sorteios que eu quero ganhar. E com alguns poucos cliques, eu coloco o robô pra comentar. E depois eu vou viver minha vida. E apenas esperar chegar o dia do sorteio e ver meu nome aparecer na tela do sorteado. É simples assim. Você escolhe os sorteios e o robô vai trabalhar pra você enquanto estiver na balada, trabalhando e até mesmo viajando. Eu tô compartilhando esse segredo com quem de fato quer mudar de vida e quer poder ter dinheiro pra comprar um iPhone novo, fazer viagens dos sonhos e realizar tudo aquilo que tem desejo. E sinceramente, essa foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Pois depois que eu comecei a compartilhar algumas licenças do robô de Pix, eu comecei a receber milhares de depoimentos como esses. Quem me conhece sabe da época que eu trabalhei no iFood aí, debaixo de sol, debaixo de chuva. Esposa e filho pequeno, salário que eu ganhava mal dá pra não pagar minhas contas no final do mês. Quem é da correria, tá ligado, mano? O que eu tô falando vai entender. E, mano, minha vida mudou depois do dia que eu conheci o robô de Pix. Consegui conquistar meu foguetão, só gente criança. Consegui conquistar meu carro pra dar uma olé com minha esposa no final de semana. Pra falar a verdade, mano, eu não esperava conseguir tanto em tão pouco tempo. O último valor que eu ganhei do robô, eu consegui dar entrada no meu apartamento. Hoje, inclusive, eu volo dele. Fazendo esse vídeo de agradecimento a toda a equipe. Eu tenho certeza que você deve estar ansioso pra saber como obter o seu e começar a ganhar sorteios de Pix todas as semanas. E por receber todos os dias depoimentos como esses, eu decidi liberar mais algumas licenças pro robô de Pix. Mas eu decidi liberar apenas 200 delas, pra que poucas pessoas tenham acesso a essa ferramenta poderosa. Então, essa é a sua oportunidade de ter em seu poder uma máquina de ganhar Pix. Nesse momento, você pode estar se perguntando como vou ter acesso a esse robô? Quanto isso vai custar? Será que eu vou conseguir usar? Antes de te responder tudo isso, eu quero dizer que eu acredito de verdade que não dá pra mensurar o preço de ter uma vida completamente transformada. Morar onde você sempre sonhou, ter o carro que você sempre quis, levar as pessoas que você gosta nos melhores lugares, viajar sem se preocupar com o chefe, se livrar do emprego chato. De qualquer forma, me responda a você mesmo. Quanto você pagaria pra ter nas mãos uma ferramenta que te possibilita ganhar diariamente prêmios em dinheiros que podem chegar até 10 mil reais? A maioria dos meus clientes, depois que compraram, falaram que seria muito justo esse robô custar 997 reais. Pensa comigo, se você ganhar um único, um único prêmio de um Pix, que na maioria gira em torno de mil reais nos sorteios, você já teria um lucro absurdo, não é mesmo? E pra te falar a verdade, é totalmente possível ganhar esse valor nos primeiros sorteios e até mais. Esse foi o caso do Lucas, que ontem mesmo me enviou esse áudio. Será que valeria a pena se o Lucas tivesse pagado 997 reais pelo robô que o fez ganhar mais de 8 mil reais? Me diz você, valeria a pena? Se você conseguisse ganhar sorteios de Pix todas as semanas utilizando o robô, valeria a pena pagar esse valor? Imagina que sua resposta seja assim, não é? Então, 997 reais seria um preço mais do que justo, com toda certeza. Mas o que eu quero é que você também possa usufruir de tudo isso e que possa ganhar sorteios todos os meses e assim melhorar a sua vida financeira. Então, pra te ajudar, você não vai precisar pagar 997 reais. Tá, vai, nem metade disso que seria 497 reais. Se você adquirir hoje, o robô de Pix custará apenas 12 vezes de 24 reais no cartão ou, se você preferir, apenas um único pagamento à vista de 247 reais. É mais do que 60% de desconto pra você adquirir imediatamente o robô que pode transformar a sua vida. Pra aproveitar essa oportunidade, basta clicar no botão abaixo e comprar agora mesmo. Mas você precisa agir imediatamente antes que as vagas sejam preenchidas e essa oferta sai do ar. E tem mais. Não quero que você se sinta pressionado pra tomar essa decisão. Por isso, eu vou assumir todo o risco por você. Isso mesmo. Você terá 7 dias pra experimentar. Se nesse período você acreditar que o robô milagrosamente só não funciona pra você, não tem problema. Eu te devolvo todo o seu investimento. Basta enviar um e-mail ou mandar no WhatsApp do suporte solicitando seu reembolso imediato. Caso fique com alguma dúvida, não se preocupe. Após a sua compra, você receberá no seu e-mail ou na caixa de entrada o acesso ao robô e como utilizá-lo. Agora, você precisa tomar uma decisão e só tem dois caminhos possíveis. O primeiro é fingir que nunca viu esse vídeo e continuar tendo uma vida infeliz, sem liberdade financeira e o pior, cheia de privações. Ou você pode tomar o caminho mais certo e mais inteligente e adquirir o robô de Pix e ter acesso ao robô que pode te deixar despreocupado com seus boletos em poucas semanas e finalmente ter a vida que sempre sonhou. Para tomar a decisão correta é simples. Se você quer ver caindo diariamente Pix em sua conta, basta você clicar no botão abaixo, preencher todos os dados e finalizar sua compra. Eu preciso te lembrar que essa oferta é por tempo limitado e até se esgotarem as 200 vagas. Se você não aproveitar agora, não haverá nunca mais e talvez nunca saiba como é incrível mudar de vida, assim como o Rafael, que recentemente saiu do trabalho que estava há mais de 5 anos e hoje vive a vida que sempre quis usando o robô de Pix. Ao clicar no botão abaixo, você vai para uma página completamente segura de uma das maiores plataformas de produtos digitais do Brasil, a Bripe. Ao finalizar sua compra, você receberá imediatamente no seu e-mail, acesso a uma plataforma onde está o robô e todas as instruções de como colocá-lo para funcionar. Você pode efetuar o pagamento de três maneiras, cartão de crédito e Pix, nesse caso a liberação do robô imediata e também por boleto bancário. Nesse caso, assim que o mesmo for pago, em cerca de 24 a 72 horas úteis, o banco vai compensar o pagamento e você receberá automaticamente no seu e-mail o acesso ao robô. Clique no botão abaixo agora mesmo, não perca mais tempo e garanta o seu robô de Pix agora. Vamos fazer o seguinte? Assim que você ganhar o seu primeiro Pix em sorteio, manda uma mensagem para mim, contando como está sendo a sua experiência, que eu vou adorar ouvir e compartilhar também. Clique no botão abaixo e eu te vejo do outro lado. Um abraço! Clique no botão abaixo e eu te vejo do outro lado.